Gente, eu tenho um recadinho para vocês que vêm à Praia do Futuro, não deixem de me conhecer o nosso Nando Bistrô. Aqui nós temos um variado tardado de café da manhã ao jantar. Entre caldos, canjas, panelada, cuscuz, pinças, espetinho, além do nosso Alpsense. Então fica a dica, você que vêm à Praia do Futuro, venha conhecer o Nando Bistrô, vem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!